Você sabia que a forma de emissão de notas fiscais de serviço para o MEI sofrerá mudanças a partir de setembro de 2023? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho. Meu nome é Malu Piccoli e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 da manhã. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos direto ao ponto. A partir de setembro de 2023, a emissão de notas fiscais para o MEI terá um novo padrão. Agora será obrigatório emitir suas notas fiscais de prestação de serviço através da plataforma da Receita Federal. Já disponível no link aqui da descrição. Hoje, cada prefeitura possui as suas próprias leis e regras fiscais para a emissão de notas. E cada município precisa fazer seus ajustes por conta de legislações diferentes, com regras específicas na prestação de serviço. Com a mudança, todo o processo é simplificado e padronizado, criando um único sistema para a emissão de notas fiscais e facilitando a vida dos MEIs e prefeituras. Procure o setor de tributação da sua prefeitura para saber como anda o processo de adesão ao sistema. Se a prefeitura tiver feito a adesão, você poderá continuar emitindo as notas fiscais como sempre faz. Caso contrário, deverá emiti-las direto na Receita Federal pelo link que já comentamos, combinado? Você pode estar preocupado com as mudanças deste novo sistema, mas não se preocupe. Ele pode ser acessado via plataforma do governo federal ou por um app exclusivo que você pode baixar, tanto para Android quanto para iOS. Nele, o MEI verá as atividades possíveis para a emissão e o cálculo tributário de forma padronizada e bem intuitiva. Lembrando que o sistema já está ativo desde 1º de dezembro de 2022, mas passará a ser obrigatório a partir de 1º de setembro de 2023. Agora, que tal aprendermos passo a passo como emitir sua nota fiscal através da plataforma? Primeiramente, para poder emitir as notas fiscais, você precisa se cadastrar no Portal Nacional de Emissão de NFSE. Siga esses passos. Acesse o portal e clique em Fazer o primeiro acesso. Em seguida, preencha os dados solicitados e clique em Avançar. Se você não faz declaração de imposto de renda, informe o número do seu título de eleitor. Se declara, informe os números dos seus dois últimos recibos de entrega ao imposto de renda. Então, continuando, clique em Avançar e na nova página, crie seus dados de acesso. Use o seu melhor e-mail e crie uma senha forte. Agora, clique novamente em Avançar e insira o número de validação que você receberá no seu e-mail. Com isso, seu acesso já está parcialmente configurado. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Para finalizar o cadastro, você precisa preencher os dados da sua atividade no MEI e configurar os dados da sua empresa para a emissão de NFSE. Para isso, acesse novamente o Portal Nacional de Emissão de NFSE com o seu login e senha. E siga os seguintes passos. Procure e clique no ícone da engrenagem. Nessa página, insira os dados solicitados, como o e-mail e telefone. Marque a opção Não informar nenhum valor estimado para os tributos, que é a terceira opção no campo Valor aproximado dos tributos. Agora, para emitir as notas fiscais, é necessário configurar ao menos um serviço favorito, ou seja, a principal atividade MEI que você desenvolve. No sistema, procure pela estrela, que é o ícone dos serviços favoritos. Clique em Novo Serviço Favorito e faça o cadastro. Você pode cadastrar quantas atividades quiser, mas elas devem estar presentes em seu CNPJ, ok? Uma informação importante. O sistema usou uma lista específica de códigos de tributação. Essa lista é chamada de Lista de Serviços da Lei Complementar 116. Agora, temos algo chamado de Código de Tributação Nacional, CTN. Este é um sistema de classificação unificado que padroniza como os serviços são identificados em todos os municípios brasileiros. No entanto, algumas prefeituras podem não seguir a padronização da LC116 e, em vez disso, tem a sua própria lista de códigos. Quando for configurar seus serviços favoritos para a emissão de nota fiscal, você deve procurar o serviço que normalmente usa. Vamos a um exemplo. No CCMEI, o código para um digitador independente é 8219-9-99. Agora, se você estiver usando o CTN, que segue a nomenclatura da LC116, ao adicionar os serviços favoritos para a NFSE, o código se tornará 17.02. Então, o que você precisa fazer é correlacionar o código do serviço que você usa comumente na sua prefeitura com o correspondente no CTN. Assim, você poderá cadastrar esse serviço como seu favorito. Lembre-se, a partir de setembro de 2023, todo MEI deverá emitir suas notas fiscais pelo emissor nacional, a menos que a prefeitura tenha integrado seus dados ao ambiente de dados nacional, ADN, via API. Assim como falamos anteriormente, informe-se no setor de tributação da sua prefeitura para saber como está esse processo de integração. E aí, gostou do vídeo? Conta aqui para a gente se você já está usando a plataforma e qual a sua experiência com ela. Se ainda tiver dúvidas, deixe também o seu comentário que vamos te responder. Aproveite para seguir o Sebrae Paraná nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente e veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você MEI vai descobrir se precisa declarar imposto de renda. E clicando aqui, você vai aprender os seus direitos e deveres como MEI. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!